Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Champions no canal Sim gente, houve uma mini update É gente, tá acontecendo alguns bugs, né? Alguns bugs aí fix E eles tentaram resolver, eu caro, certamente resolveram que já tá no update 9.1.8 Então, bugs fix aqui em inglês, eu vou falar tudo pra vocês Ó, 9.1, 9.2, ponte 9.3, ponte 9.1, 9.1, ponte 6, ponte 1, ponte 7 Olha lá, fixado problema, resultado em performance instru Enemies respawn, no caso não tava conseguindo salvar O último aqui foi o bug fix, habilidade time fix Então, já foi resolvido, liberaram mais códigos que eu vou estar trazendo pra vocês Código que vai mudar Cosmic, código que vai te dar muitas coisas Então, assim que eles acontecem alguns bugs que você tem que sair do jogo Por exemplo, tá dando muito bug aqui em mim Por exemplo, aqui em Lucky, não necessariamente Lucky Mas vamos lá Aí, enquanto dava esses bugs, eu fiz o que? Dei uma formadinha aqui nos personagens Cosmic Tipo aqui, ó, os personagens aqui da Meiji Eu deixei formando hoje, claro Aqui, ó, esse capitã Ele já tá 1,35 bilhões Esse aqui, 35.5 bilhões Porque é um Cosmic com esse aqui, com essa estrelinha, é muito melhor, né? Eu tive essa sorte Então, gente, eu vou estar trazendo, falando sobre esses bugs, né? Já estou aí no mundo Galaxy 2 também Que eu tô formando no Galaxy 2 E também queria mostrar pra vocês aí, além dos códigos Eu queria falar pra vocês que eu estou amando demais o Anime Champions Se vocês querem que eu traga vídeo de outros jogos, comentem nos comentários Eu vou estar trazendo mais vídeos top de outros jogos Não só de códigos, e sim de mais dicas de como farmar, de como conseguir bastante gemas Porque é muito bom as gemas E eu estou formando muito pra mim conseguir E aí, necessariamente Pra chegar muito mais forte, né, gente? Então, vamos lá Sem mais relações, sem mais delongas Vamos usar os códigos Clica aqui em Story Vamos descer até aqui embaixo E usar o código Os dois novos códigos que lançaram Mas todos os códigos estão funcionando perfeitamente, beleza? O primeiro código é esse aqui, ó Quest Fix Já vamos colocar Vocês vão ganhar aqui, ó O tanto de coisa 266 coisas Quest Fix, ó Maiúsculo Q de queijo, né? Quest Fix Então, colocou Quest Fix Colocou Já ganhou 266 coisas Será ganhamos boost? Sim, ó Coins Boost 11 Aqui da Maze Boost É 8 Drop Boost 15 E aqui eu tenho Os coins aqui Dos Coins E aqui o XP Boost Gemas Eu não ganhei Diamantes, né? Deixa eu ver se eu ganhei Cosmic Vamos ver se eu ganhei Cosmic Ganhei, gente, ó Um diante sumo E ganhei um Halloween É... Um Halloween sumer Então, o que isso quer dizer? Vamos tentar aqui pegar Estes Cosmic Aqui Vamos aqui É... Neste instante eu passo o último O próximo código O outro código lançaram É... Neste instante Neste instantinho, beleza? Lançaram um código incrível Que aí vamos ver Pra que serve Pra que não serve Sem mais enrolações Galaxy 2 tem aqui Ó, tá vendo? Galaxy 2 aqui Complete Arrange É... Tem aqui a... Opa, vamos subir Marcos Drummond Vamos aqui No modo Tower Cosmic Me desejo de sorte Se eu conseguir o melhor Cosmic Aqui eu vou agradecer demais É... Eu que é isso Porque não está entrando Aí, pronto Eu pensei que não estava conseguindo entrar Selecionar E tem Vamos primeiro selecionar Esse aqui, né? Do Halloween Cosmic Selecionar Ok Selecionar Ok Pronto Vamos ver, gente Será que eu vou ter sorte De conseguir um... É um Godly Cosmic Apex Fury Eu não tenho ainda Só tenho o do... É... Do Gojo, né? O Cosmic Vamos lá Marcos Drummond Vamos ver Me desejo de sorte Vamos ser rápido Vamos lá Porque senão Está trazendo outro código Daqui a pouquinho Vamos lá Vamos lá Quest Fix É o nome do código Que me deu Apex Fury Épico Tá bom Não vamos chorar não Porque ainda tem outro Ativar Ok Vamos selecionar o último Ok Selecionar Eita Isso aqui eu não tenho nenhum Vamos lá Vamos lá Vem Vem Por favor Vem Vamos lá Vamos lá Com esse código aí, gente Com esse código aqui Vocês podem ganhar Dois Godly Cosmic Isso aqui ajuda demais Vamos lá Vamos lá, galera Olha Explodiu demais A minha sorte foi Dada E cumprida, né? Vamos clicar aqui Não, mano Eu consegui o Leader É Level 100 Vamos ver Ó Já consegui os 3 aqui Agora tem que me desejar sorte Vamos ver aqui Rapidão 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 Vamos aqui O Leader Cadê o pessoal? Aqui, ó Ele dá Ele tá 10.4 milhões No level 100 Necessariamente Precisa de ficar mais forte Aqui precisa também Vamos ver Aqui no Capitã Precisa de muita coisa ainda Eu vou fortalecer, gente Ao longo dos vídeos Vou fortalecendo aí No canal, né? Aí Eu vou só clicar aqui no mundo Cadê você? Marcos Drummond Deixa eu ver aqui Cadê você, Marcos Drummond? Marcos Drummond tá aqui Eu tô procurando outra coisa Vamos subir Aqui, aqui Ok Galaxy 2 Aqui no início Vamos pro Galaxy 2 Esse Galaxy 2 Eu acho interessante, gente Comenta aí nos comentários Porque esse Galaxy 2 Não tem aquelas missões Aquelas coisas importantes Porque aqui, ó O que a gente vai fazer? Basicamente nada, né? É só matar o Muslemman E aí vai sucessivamente Vamos clicar aqui em códigos Vamos colocar o outro código Já colocaram o Project Fix E agora vamos ver o que dá aqui Beleza? Então eu coloco Shoot Doll Back to it Ó, ganhei 2k de gemas E duas coisas aqui Vamos ver o que é Shoot Doll Back It all Do jeito que tá aqui, ó Shoot Doll Back L N Ou Y Deixa eu ver se é aqui Vamos ver aqui Peraí L Não, não é o L Deixa eu ver Peraí Não é um L, gente É um I Ó Deixa eu ver É um L, né? Porque se eu clicar aqui Vamos ver L Não I Não Então Back L N T W O Não Shoot Doll Back L N T O W N É isso aí Colocou o código Vamos ver O que é que a gente ganhou Não ganhou o Cosme Que mais eu acho que ganhou Boost Vamos lá É Que eu tinha 8, né? 9 e 9 É, tô com aí Por exemplo Tá Não é aquelas coisas Nossa Marca do irmão Que top Mas foi bom 10k de gemas 10k de gemas Falar nisso Vou clicar aqui Rapidão Colocou aí Do jeito que tá aqui Pronto Eu vou descer Subir aqui Rapidão Porque agora Eu quero ganhar Duas vezes mais de equipe Que eu quero colocar Super Lucky Duas vezes mais de drop Tem aqui Duas vezes mais de equipe Multi kick Esse multi kick É muito bom pra click, né? É, basicamente Eu tô fortalecendo aqui Galaxy Guard 2 Tá vendo aqui, ó Galaxy Guard 2 Quer dizer que tem que tá passando aqui O tempo? 30 minutos? É, gente Essa Rage É tipo uma Rage No Galaxy 2 E aí na Rage Galaxy 2 Ganha alguma coisa Surpreendentemente Muito bom Então é isso Vamos lá Deixa o like Compartilha Vamos passar mais código Aí pra vocês Vamos subir aqui Vamos lá Vamos lá Chute do backdoor Mais um Mais um código Coloca aí Theoutball Já usei esse código Theoutball Vamos lá Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um código aí Coloca aí O Galaxy 2 Rip Lembrando, gente Os códigos que não funcionar Eu já paro E encerro o vídeo Então, Galaxy 2 Ó, tá vendo letra G De gato Maiúscula E H Maiúsculo Beleza? Mais um código Vai te dar muitas coisas, gente Vocês vão ficar fora do normal Beleza? Mais um código aí Pra vocês Coloca o código Dirt Dirt Galaxy Dirt Galaxy Vamos mais um código Mais um código aí Pra vocês Wither's Come Wither's Come É Wither's Come Eu tenho que fazer Essas missões ainda Freak Star Devore Completa Rage É, vamos lá Vamos lá Abrir aqui Clicar aqui Booth Pronto Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Tag para os best Que para os melhores Ok Vamos ver o que vai acontecer agora Marcos Drummond Deixa eu ver se eu tô forte Aqui demora um pouquinho, gente Aqui é pra completar a quest, né A Rage Completar 15 vezes Rage Será? Freak Star Devore É, tem que fazer Essas missões aí Acho que é isso Que aqui diz assim Ó Tile Let Beaste Deixa eu ver aqui Marcos Drummond Vamos colocar um por um Porque Se colocar todos aqui Colocar Tem que colocar todos aqui Pra um ir atacando por um Ixi, Maria Trilhões Será que vai conseguir em 30 segundos? 30 minutos? Dê nos comentários, gente Pra vocês ajudar aí E aí Porque é 2.5 trilhões Eu só tô dando 4.5 bilhões Tem que estar uma fortalecida aí Beleza? Colocar aí Which is coming Vamos mais no código Então o último código É PITETE0 PITETE0 Ó, vamos ganhar boot Vamos ganhar Muitas coisas Tipo aqui Ó Vamos ganhar É o Advanced Assistant Cord Vamos ganhar também aqui Ó A chave K Rage Shack K Prêmio Medalha Vamos ganhar também aqui Vamos ganhar A Shrice Medalha Que no caso É Vamos ganhar muitas coisas Né, gente? E vocês ganhando Eu também ganho Porque ajuda Ajudando vocês Isso é o que interessa Meu Deus do céu Aqui Vai demorar Anos e anos Eu acho que não vou conseguir Por enquanto Aqui eu tenho que dar uma fortalecida Aí Beleza? Então é isso, gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Pra mais vídeos de Anime Champions No canal O link do jogo Vai estar na descrição Do vídeo Beleza? E é isso É Muscle Man Marine X Kiara Finjer Beate Spy de monte Deixa eu ver com as missões Que eu tenho aqui Vamos clicar em missões Antes de encerrar o vídeo É Aqui dá a foto de Katana Default Tibu No break Em inglês Sensacional Dali Tresk É que ela é Ah, tá vendo? Aqui Deixa eu ver Peraí Isso aqui já está completa Não? Não Acho que está completa Vamos clicar nessa aqui Por que é que eu preciso? Não, já está completa Ah, diário, né? Isso aqui também Só precisa completar A rede Ok Ó, essa aqui precisa Completar a rede A rede E completar Vamos aqui A área humana Isso aqui precisa fim Jogue lanterna Meu Deus Essa missão É pau ilusionista É muita missão aqui O rádio criminal Ah, precisa de fato É Rangir Amiri Meu Deus Aqui não vai conseguir não, gente 30 segundos 30 minutos Pra conseguir destruir isso aqui tudo E basicamente não ganha nada Hoje sai fora, fi É isso Deixa o like E valeu Música 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 Música